Olhamos o carro aqui cheio de cinza. Olhem para aqui o céu. Eu não sei se conseguem ver, mas ele está vermelho. Olhem para aqui. 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 Olá, meus queridos amigos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Nós por cá acabamos andando. Eu tenho estado um bocadinho mal com as incêndios. Mas pronto, olhem que o céu ainda está meio avermelhado, o céu está avermelhado por causa da questão do fumo dos incêndios. Olhem, esta noite foi um bocadinho complicada, estou até aqui a regar um bocadinho a horta. Tenho aqui nota, estou a pousar na terra, estou a levantar alguma cinza, caiu bastante cinza. De manhã eu acordei e tinha aquela sensação de que tinha nos quartos cheiro a madeira queimada. E como eu tenho um problema respiratório, tentei-me resguardar ao máximo em casa por causa destas... Visto, não é? Porque o ar está saturado mesmo. Nossa, tem bastante fumo, fumo, fumo no ar. E pronto. Chega a esta altura, infelizmente é sempre assim. Infelizmente é sempre assim. Vai-se lá entender, não é? Bom, antes que eu tinha ideias de vir aqui para a hortinha, sabem? Vir aqui até fazer, porque eu já tinha mexido aqui com a territa. Eu queria vir aqui para colocar o adubo. E para colocar isso. Está muito, muito cinza, não acho. Vamos começar a fazer pelo menos um canteirinho ou dois. E deixar a terrinha um bocado em repouso. Mas não dá, não consigo. É impossível. É literalmente impossível. Então é só. Agora são bolos de exército. São praticamente seis da tarde. Por isso é possível que este vídeo fique mais pequenino que o normal. Porque, pronto, estive a sair do trabalho, não é? E tinha a ideia de fazer umas coisas. Que acabei por não poder fazer, não é? Mas ontem vim aqui ao quintal. E fiz uma colheitinha boa. Tirei bastantes tomatinhos. Tirei uma courgette. E já tinha até aqui mais tomatinhos. Olhem o sol. Está mesmo assim. Tinha até aqui mais tomatinhos aqui desse lado. Agora estou aqui a abrir uma couve. Como é que eu posso ter as folhas? Não percebi que é onde estou aqui. Não sei, será que foi comida? Estão a ver o sol? Complicado para respirar. Estão a viva. Estão a ver é onde estou. Estou então pronto. Tinha mais mudando. Vocês são sem parecer. Estão a ver mesmo que o normal vai ficar melhor. Estão a ver mesmo. Estão a ver. Está toda. Estão a ver. 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 Estão a ver! Estão a ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E as plantinhas precisam de um bocadinho de água também para se ajudarem, não é? Porque não está fácil, não está fácil para nós, imaginem para elas. É só meter ali a roupa debaixo aqui do estendal, mesmo aqui, apanha-se as cinzas, olhem. Estes aqui são cinzas. E foi, Tor? E foi. O meu petuco. O meu petuquinho, quem é? Quem é? Olá, 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 bom dia, boa tarde. O meu petuco é riquinho. Esta é a área que eu quero organizar. Vou mostrar. É uma área que está aqui, uma areazinha que fica aqui escondidinha, que até tem aqui o cesto dos gatitos. Eu passo aqui às vezes, é onde eu guardo, aqui as coisinhas da tábua e assim. Eu tenho esta estante aqui, tenho o aspirador, pronto, mais ou menos como arrumas. Então, eu quero limpar isto aqui tudo bem limpinho e dá-lhe aqui uma organizadela. E aí, eu quero limpar isto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. amarelo. Olha aqui a porta, está amarelo completamente. Informação de que as coisas estavam melhores, mas não sabemos então até que ponto é que isso corresponde, porque a qualquer momento estão sempre a haver reacendimentos, não é? Olha, e aquilo do alto de entrada ficou muito sozinho, muito limpinho, muito cheiroso. Eu gostei muito, sinceramente, mas de enquanto é assim que eu consigo fazer algumas limpezas em casa, assim, mais a fundo. Um dia, tirar um dia e dedicar ali 3, 4 horas a fazer aquela limpeza, no caso ali não foi tanto, porque era uma divisão mais pequenininha, mas pronto, sabem como é que é, com uma criança pequenininha, etc, é sempre um bocadinho mais complicado e também com o trabalho estamos mais limitadas, não é? Nos horários. Bom, vamos agora então começar a preparar hoje em dia, vamos fazer a nossa quiche, massa, porque precisamos deixá-la depois no frigorífico e a descansar cerca de 30 minutinhos. Já tenho aqui os ingredientes preparados, tenho aqui 350 gramas de farinha, tenho aqui um ovinho mais ou menos batido, só estou a esperar que a manteiguinha ali acabe de derreter, que é para pôr as coisas em andamento. E melhor assim, já deitei aqui um pouquinho de sal. Ai meu Deus, não se quente ali com o Swiffer. Vou deitar um ovo levemente batido. E vou pôr a mexer agora, mais cerca de 5 minutinhos. Ok. Ela vai ficar assim com esta consistência. Estão a ver como ela está? Vou só unir a massa. Fazer assim uma bolinha. E vou colocar aqui, para ela, num frigorífico, mais ou menos meia horinha, para ela arrefecer. Vamos fazer aqui um bolinho de fubá, certo? Com queijinho. E também é muito simples. Para as claras das gemas, eu vou usar 3 ovos. Por aqui a clara, para bater as claras em neve. Agora vou bater a clara em neve. E quando elas terem batidinhas, depois voltamos para fazer o resto dos ingredientes. Para preparar. Ok. Aqui já estão as claras em neve. E agora vou misturar o resto dos ingredientes. Vou passar para aqui as claras em castelo. Pronto. Que é para bater o resto dos ingredientes aqui. Se vocês tiverem um liquidificador grande, podem utilizar. Eu não tenho. Ora bem, aqui vamos começar por deitar os ingredientes líquidos. Bom, então vou deitar aqui. Os 3 ovos. 4 xícaras de leite. 2 colheres de manteiga. Vamos deitar 3 xícaras de açúcar. E depois de eles estarem bem misturados, vamos adicionar os ingredientes secos. Já os ingredientes secos. Deitar aqui. 1 xícara e meia de farinha de fruto. Deixa mexer bem. Deixa eu ver para o torto. 1 colher de sopa de fermento. Agora eu vou acrescentar. Ah, temos que faltar o queijo. Quero acrescentar o queijo e coco. Acho que essa combinação de coco com o queijo vai ficar extraordinária. O queijo vou ralar agora, na hora. Vou utilizar o queijinho em foné, na mesma. Deve ser para 3 colherzinhas, mais ou menos de sopa. Agora sim, vou mexer bem. Espero que não faça um estruete. Tenho aqui uma forma que eu já deitei com margarina, desculpa, manteiga, pôs um bocadinho de fobá e aqui um bocadinho de coco no fundo, para ficar bem bom. Ah, eu tenho que pôr as claras. E vamos então. Vamos pôr agora o nosso bolinho de fobá no forno e deixá-lo cozer por cerca mais ou menos de 40 minutos. Olha que maravilha. Que delícia de bolo, olha que bom. Um fofinho. Com o cafezinho não tem melhor. Então agora já temos o linho para o cafezinho e para o lanchinho da manhã, se adorar. Vamos lá fazer a nossa quiche sem ovos e sem natas. Está bem? Aqui uma colherzinha de sopa de maisena, de milho de milho, é, que eu estou a fazer o creme ainda. Agora os temperos, sal, sal, e a churri. E agora vamos triturar isto tudo. Olha, olha, estás pronto? Vamos triturar, olha, olha, olha. Ó mãe, vai ajudar para se colocar se ligar-se à tomada de eletricidade. Se não ligas, não dá. Olha agora, vai dar, vai dar, olha. Uhul! Que fixe! Outra? Mais. Mais. Mais um pouquinho. Que bom! Já está muito bom! Portanto, aqui no nosso temperinho está o atum. O nosso refogadinho, o atum, alho francês, brócolos, abóbora, cebolinha. Muito bom! Coixinho e churri, não é? Está aqui uma pessoa a comer o recheio da nossa quiche. Temos aqui queijinho. Vamos aitar aqui o queijinho. Ralado. E como não temos ovos nem natas, para fazer aqui aquela misturinha, nós usamos isso, uma latinha, então, de, como se diz, grão de bico, leite e deitamos amido de milho. Leitamos também temperinho de sal, um temperinho de chimichurri. Muito bom! Agora vamos misturar tudo e vamos pôr ali na nossa massinha aqui. E depois vamos levar ao forninho. E vai ficar muito delicioso! Isso é um jantar delicioso! Não é, bebê? O jantar é muito bom e fácil fazer, não é? E o bebê também pode comer. Hum! Vou botar aqui bem o queijinho. Aproveitar tudo. Olha bem! Está aqui o forminho aquecido. Agora vamos deixar aqui cerca de 30 minutinhos no forno. E depois, quando ela ficar douradinha, é só servir. E vai ficar assim, espetacular, com uma saladinha, uma delícia! Olha que cheirinho delicioso! Olha bem que bonitinha! A nossa quiche, com a nossa massinha. Bem testadinha. E aí E aí E aí E aí E aí Se vocês tenham gostado de estar aqui comigo hoje, de terem-me acompanhado, comecei por um prazer muito grande ter-vos aqui comigo, é uma honra muito grande. Cada minuto que vocês me dedicam, cada minuto que vocês me dedicam, cada comentário carinhoso que vocês estão, a minha família, até aqui o meu bebê, cada comentário lindo, com mamalê, com muita força, não é? Cada beijinho que vocês deixam para mim, para as minhas mamas, eu quero agradecer muito mesmo todo o vosso carinho, dedicação e apoio, porque está a ser muito importante para mim e está a ser mesmo muito importante para mim. Olhem, eu vou-me despedir, porque eu tenho que pôr aqui um menino, vou tratar da retininha de Deus, um beijinho muito grande, e vemos-nos no vídeo da manhã, se Deus quiser. Xau, 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 fiquem com Deus! Xau, Xau! Xau!